E aí, gente? Eu sou o Bruno Torres, professor de inglês da manhã aqui do SECRE. E não é novidade, né? A grande felicidade é que a gente está na chegada do bilingue de manhã, no fundamental, no ano que vem. E para isso acontecer de uma maneira tranquila, e para ajudar um pouco vocês, pais, que estão aí em casa para ajudar seus filhos, eu tenho aqui algumas dicas de como ajudar seu filho na hora de fazer o dever de casa. Bom, a primeira coisa que vocês têm que se atentar são algumas palavras-chave nos exercícios. A primeira delas que vai aparecer é a palavra READ. Quando aparecer essa palavra no livro de vocês, no caderno, em qualquer exercício que o professor passar, vocês vão entender que o professor está pedindo que o seu filho leia. Logo depois, é claro que a frase é muito mais complexa, mas você já sabe por que caminho começar. Logo depois, a gente tem a palavra LISTEN. A palavra LISTEN quer dizer que nesse momento, provavelmente, vai existir um link na internet, por exemplo, onde seu filho vai poder escutar alguma origem que vai ajudar no exercício. Isso pode ser uma música, pode ser um áudio de uma conversa. Se isso acontecer, geralmente aparece um QR Code, que aqui no Brasil a gente chama de QR Code. Esse código é uma maneira mais fácil, mais prática, de com o próprio celular a gente acessar um link na internet. Bom, se esse áudio está ali, não é à toa. Quanto mais o seu filho ou sua filha escutar inglês, mais contato com a língua ele vai ter e, consequentemente, mais chance de ele ficar com o inglês mais natural. Então, exercícios de LISTENING, que a gente chama, que aparece com NG no final, ele está treinando como LISTEN, escutar, que é o verbo. O próximo verbo interessante que vale a pena a gente mencionar é o verbo WRITE. O verbo WRITE quer dizer que aquele momento é o momento de construir frases, que ele vai escrever alguma coisa. Claro que depende do exercício, mas essa construção é muito legal e muito importante no aprendizado. Mesmo que seu filho ou sua filha escreva errado no primeiro momento, construa a frase errada, incentive, porque vale a pena. O professor, depois, em sala de aula, vai trabalhar a construção correta. Mas mesmo que não saia perfeitamente, o que ele ou ela escreverem ali no caderno, no exercício, depois vai ser trabalhado e vai ser melhorado. Eu sei que vocês pais, alguns de vocês, não tiveram a oportunidade de estudar inglês e não vão poder ajudar tanto. Mas, pelo menos, com essas dicas de origem das perguntas, vocês vão saber como começar. E, por último, um outro tipo de exercício que vai aparecer é o de pesquisa, com o verbo SEARCH. Só que, hoje em dia, a gente está ficando mais moderno e a língua inglesa vai crescendo e vai se adaptando. Então, também pode aparecer a palavra Google. É isso mesmo. A mesma palavra do site, hoje em dia, se transformou em um verbo. Se eu falo Google it, quer dizer que eu estou te pedindo para pesquisar no Google. É claro que você pode pesquisar onde você quiser, mas o Google ficou tão famoso que ele virou sinônimo de pesquisa. Se isso aparecer, é a hora de usar a internet, é a hora de pesquisar. Algumas pessoas me perguntam a respeito do uso do tradutor. O tradutor, ele é útil? Ele vale a pena? Claro, em vários momentos a gente está querendo ir com mais pressa. A gente pode usar um dicionário de papel tradicional, mas o tradutor, ele está ali do lado, é muito mais rápido. Se o pai ou a mãe quiser ajudar o filho ainda mais e tiver tempo, é claro, ao invés de usar o Google Tradutor, você pode usar o Google Imagens. Você clica na aba Imagem, coloca a palavra que você está buscando. Por exemplo, vamos supor que você não conhece a palavra House. Você vai colocar lá escrito Google Imagens e vai aparecer várias casas. Então, quer dizer que aquela palavra House significa aquela imagem. Isso é uma forma de você não ter tanto contato com o português. E isso ajuda bastante no aprendizado também. E agora, algumas palavras que, por último, aqui é a última dica desse vídeo, para vocês saberem como responder algumas perguntas abertas. Essas palavras sempre aparecem no início, que elas são os tipos de perguntas. A primeira delas é o What. Todo mundo já ouviu aquela palavra, essa palavra, naquela pergunta. What is your name? Qual é o seu nome? Quer dizer que o What significa o quê ou qual. Quando essa palavra aparecer, já sabe para o caminho que vai. A segunda palavra mais comum seria o Where. Onde? Então, se ela aparecer, a gente está falando de localização. Logo depois, a gente tem a palavra Who. W-H-O, que significa quem. Então, a gente está perguntando da identidade de uma pessoa. Não confundir com a próxima, que é How. H-O-W, que é o como. E depois a gente tem o When, que é quando. W-H é N. A gente está querendo saber de tempo. E por último, e não menos importante, Why. W-H-Y, que é o porquê. que, aliás, dizem por aí que é a origem do nosso uai de mineiro. O uai da nossa interjeição, o uai, pode ser que veio aí de inglês, do uai de porquê. Bom, espero que tenha ajudado. Essas são as dicas para vocês começarem o ano que vem super focados, pais e filhos bilingües no século.